Encerrada a Revolução Francesa, assenta-se no trono da França um rei herdeiro dos funestos princípios da Revolução Maçônica, Louis-Philippe de Orleans. Thias é o presidente do Conselho de Ministros do rei Louis-Philippe de Orleans e, ao mesmo tempo, magnífico escritor e político maquiavélico. Um dia está em Roma e queria ver o Papa. O Santo Padre pontifica-se a recebê-lo, mas o ministro, como protestante que é, põe uma condição, não ajoelhar-se diante do Papa, nem beijar-lhe a mão. Ciente dessa condição, Gregório XVI sorria apenas. Entra, afinal, nos aposentos pontifícios, o famoso presidente. O Papa estende-lhe a mão para cumprimentá-lo, mas em presença daquela imponente figura branca, Thiers sente apoderar-se de sua alma um sentimento indefinível. Vacila um instante, cai de joelhos e oscula o pé do vigário de Cristo. O Papa pergunta-lhe, cheio de bondade, Tropeçou em alguma coisa, senhor presidente? E Thiers, como ouvido, responde, Santíssimo Padre, tropecei na grandeza do papado. Os queridos irmãos e irmãs, que nesta pequena história que aconteceu diante do Papa Gregório XVI, possamos aprender, não com a impiedade dos revolucionários, mas com a devoção que nos inspira o catolicismo, que sempre diante de nossas autoridades eclesiásticas, devemos nutrir por elas a máxima veneração e respeito, tal como a nosso Senhor Jesus Cristo, pois são os seus representantes, os sucessores dos apóstolos. Sempre devemos não levar em conta, na hora que estamos, diante, seja qual ministro for, sacerdote, bispo ou Papa, prestarmos aquela reverência e veneração ao sacerdócio de Cristo que se esconde nestes homens pobres e frágeis e pecadores. Por isto, a história que acabamos de escutar nos faz lembrar que diante do Papa, diante dos nossos bispos, nunca devemos nos esquecer de beijar as suas mãos e, propriamente, o seu anel episcopal. Quando beijamos a mão de um bispo, devemos sempre beijar o anel episcopal, pois o anel episcopal de um bispo representa o Cristo esposo que desposa a Santa Igreja. Aquela aliança é a aliança de amor de nosso Senhor que desposa a sua igreja. Por isso, ao beijar as mãos de um bispo, estamos prestando um ato de fé não nos méritos daquele homem, mas nos méritos de Jesus Cristo que desposou a igreja na cruz. Nós beijamos pelo grande dom da graça presente na alma dos nossos pastores. Também é costume que beijemos as mãos dos sacerdotes, pois trazem para nós a Divina Eucaristia. Este é um gesto piadoso que nos faz respeitar acima de tudo o sacerdócio de nosso Senhor em homens tão frágeis como nós os somos. Nunca podemos perder este gesto de carinho filial para com aqueles que foram ordenados apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo nesta vida. Aprendamos sempre aquilo que está no quarto mandamento no que tange a honra aos pais. Mas por excelência os sacerdotes, bispos e o Papa são os nossos pais por excelência pois são os nossos pais espirituais. Aqueles que geraram a vida de nossas almas. Que nós tenhamos sempre o temor quando falarmos de um sacerdote ou de um bispo e ainda mais do Santo Padre. Guardemos sempre as nossas palavras e deixemos o julgamento para Deus. Rezemos pela conversão do clero, rezemos pela fidelidade de nossos bispos e rezemos pelo governo do Santo Padre. Encomendemos a Deus e que sempre possamos não com um gesto revolucionário mas um gesto de reverência dobrar-se mesmo sabendo que possamos estar reverenciando um homem de tantas fragilidades. Isto não significa que concordamos com tudo o que se pensa talvez até de um padre ou até mesmo um bispo porque aí entra justamente os critérios que nós temos de ter sempre que a Santa Doutrina nos confia. Podemos sim com carinho e respeito apresentarmos aos sucessores dos apóstolos talvez questionamentos e dúvidas mas com muita caridade e reverência sabendo sempre que somos súditos e no caso da igreja não trata-se de uma democracia eles são senhores hierárquicos em que tem um poder divino que lhes foi confiado nada impede de filhos de questionarem aos seus pais e de talvez exigir as respostas para nutrir os filhos destas dúvidas pois a igreja nos dá direitos e esses direitos devem ser devem fazer valer os senhores bispos em suas dioceses por isso o direito da igreja está acima dos sacerdotes e dos bispos e esses são aqueles que o fazem valer podemos sim questionar perguntar com reverência repito aos nossos pastores e sempre corrigir aquelas pessoas que andam falando e denegrindo mesmo que tenham alguma razão pois isso poderá gerar algum escândalo para os que o escutam devemos corrigir que mesmo estando errado um ministro de Deus nós não podemos divulgar por aí afora aquilo que poderá ser um escândalo devemos sempre seguir os passos da correção fraterna indicada por Jesus nos santos evangelhos devemos sempre ir na própria pessoa e diante dela expor aquilo que de fato nós pensamos e achamos que hoje seja um dia neste breve podcast que venhamos pensar nossa falta de respeito tantas vezes aqueles que deveríamos ter fé e deveríamos honrá-los como o próprio Senhor Jesus os santos se dobraram diante de papas inclusive na história da igreja como Santo Inácio de Loyola que prestou obediência a um papa de vida imoral um homem que publicamente todos sabiam e tinham conhecimento de sua vida ilegítima mas a obediência o respeito a veneração é um ato de fé e esse ato de fé mesmo em um homem que vivia uma situação de escândalo Santo Inácio em um ato de fé se submete como seu legítimo pastor e coloca-se abaixo do poder e autoridade do papado a jurisdição como bem ensinou o concílio de Trento dos legítimos pastores era para fazer resguardar-se a mentalidade liberal e perniciosa do protestantismo que pode ainda hoje estar presente dentro de muitos dentro da Santa Igreja a jurisdição é essencial e devemos sempre respeitar e venerar aqueles que juridicamente tem o poder das chaves entregada por Cristo à sua Igreja que é o corpo místico dele que venhamos venerar o sacerdócio de Cristo em seus ministros tal como nós costumamos a dizer o Papa é o vigário de Cristo o vigário de uma paróquia é aquele que faz às vezes do pároco e não assume o lugar do pároco o pároco é aquele que tem legitimidade é aquele que tem a jurisdição recebida do bispo e consequentemente o vigário recebe do pároco e do bispo a legitimidade também de assistir casamentos por exemplo de ensinar e assim de batizar que o direito canônico diz o batismo está atrelado à figura do pároco mas nada impede que o vigário o faça de tal maneira a Igreja chama o Papa do vigário de Cristo é aquele que faz às vezes de Jesus mas acima do Papa está Cristo e ele é apenas o seu vigário devemos respeitá-lo como o vigário de Cristo aquele que faz às vezes de Cristo aqui por isso meus irmãos que essa historinha possa fazer nos lembrar sempre da grandeza do papado da grandeza do episcopado e da grandeza do sacerdócio e repito muitos santos disseram a verdade para os sacerdotes para os bispos inclusive para papas tal como Santa Catarina de Sena e São Vicente de Ferra nada impede que nós sejamos francos sinceros e honestos mesmo que venhamos sofrer consequências por isso mas nunca podemos deixar de venerá-los nunca podemos dizer a verdade sem a caridade sem o justo desejo de levar de filhos que amam os seus pais o desejo o desejo de que eles também venham conosco ovelhas sermos apacentados pelo nosso divino pastor Jesus Cristo que hoje rezemos pelos nossos bispos sacerdotes para que sejam fiéis aquilo que o magistério da igreja nos ensina e nos suplica para que venhamos ensinar tudo aquilo que ensina e crê a Santa Igreja Católica a Santa Igreja Católica